Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Filmica. Muito obrigado, Filmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então, você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming, com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral, da melhor qualidade e no precinho, tá? Se você colocar o cupom JOÃO20, o plano anual, que já está absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem pra nós, vem pra construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas, João, eu gosto de ver os trem na televisão. A televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já tem a Filmica disponível. Então, aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOÃO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E pra você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Romy Baba e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha. Seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. assine a fílmica, mete o cupom JOÃO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você está liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Olá, jovens. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. E hoje nós temos um dos raríssimos vídeos longos da semana. Como vocês estão notando, nós estamos tentando organizar as coisas de forma diferente. Então, nós vamos meter dois vídeos longos por semana, um tanto de corte, duas lives fazendo react, duas lives respondendo perguntas que vocês fazem de uma forma que tem um pouco para todo mundo. Então, sejam bem-vindos ao canal do tio. Se você não conhece o canal do tio, obrigado. Conheça, siga, faz o serem todo, que você já sabe o que você tem que fazer. Hoje nós estamos aqui com um tópico que vem sendo bastante quente nessas últimas semanas e que eu, sinceramente, estou felicíssimo pela morte do Schuiter. No Brasil, o Schuiter já foi um lugar muito legal. Já me diverti muito no Schuiter. Já foi minha rede maior e mais importante durante anos. Mas, infelizmente, que morte horrível. Depois que o Schuiter virou Schuiter e deixou de ser Twitter, ele virou a fossa séptica da internet, aonde o bom senso vai para morrer. E virou um recanto biruleibe de nazifachos, predadores sexuais e o caralha quatro. Então, foi-se tarde demais. Podia ter ido antes. Hoje nós vamos ver um corte do Meteoro falando decisão do Schandão sobre o Schuiter. Foi impecável. E primeira turma do STF evidencia, diz tio rei. Olha só que loucura. Então vai ser um meta-react com o tio rei. E olha que loucura, né? A gente vai ficando velho e frouxo, porque eu vou concordar com o tio rei. Eu não sei o que ele disse, mas se ele disse que o Elon Musk ter sido expulso é pouco, ele está certo. Inclusive, essa semana eu estava jantando com um grande amigo meu, Beijo Gus, e a gente estava conversando sobre isso do Schuiter. E ele falou uma coisa, cara, que ele está certo de cima e embaixo, né? Ele falou assim, João, sabe o que me surpreende mais dos rolês do Elon Musk? É que a gente vem de gerações que a gente está tão acostumado, a gente muito rica ser imune à lei, que nos surpreende o tanto que o Elon Musk consegue apanhar da lei, porque ele é tão idiota, tão imbecil, erra tanto a mão e vai tão longe nas suas pataquadas, que mesmo ele pertencendo a uma classe, que normalmente é imune à lei, ele exagera tanto na burrice, no fascismo, na ignorância e no crimes, que a gente vê ele sendo punido em diversas formas diferentes e diversas vezes diferentes. E o Gus colocou isso e eu falei, cara, você está correto de cima e embaixo. Inclusive, eu vi uma thread de gringos zoando o Elon Musk pelo grau assustador da pataquada que ele faz. Porque, assim, e eu vou queimar a pauta inteira antes do vídeo mesmo e foda-se, né? Basicamente o pedido é tem sete nazistas que são nazistas demais. Dá pra você banir esses sete nazistas? E aí a gente finge que a gente não vê os outros. e a vida continua. É o Elon Musk, não! Eu perderei quanto valor de mercado for necessário pra manter esses sete nazistas online. Aí a galera vira e fala assim, olha, Musk, são sete nazistas, cara, que erraram a mão no nazismo. Nós estamos dispostos a tolerar o resto dos nazistas. Porque é isso que o STF está fazendo, tá? A real é que ninguém está pedindo que tenha um mínimo, né, de bom senso. Não, não é isso, não. É só os caras ali passaram demais. Tira esses aqui, ó, que erraram a mão de todas as formas. Saca? Ele não! 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 Não irei. Então, beleza. Então nós vamos desligar essa merda no Brasil inteiro e aí os sete nazistas vão cair do mesmo jeito porque as contas dele eram brasileiras. E aí o idiota, cara, consegue a proíza de, ao defender seus sete nazistas, perder um rio de valor de mercado, perder um país inteiro de mercado e perder seus sete nazistas. Saca? Saca? Era sete nazistas e um maluco que a gente possa falar aqui. O que que a gente tava querendo? Tira os sete nazistas e põe o estagiário. Um estagiário com endereço falso num escritório na Berrine que você pode meter um telefone de Skype e ele atender com sotaque indiano em Tamil Nadu Musk. Tudo que a gente quer é isso. Bane sete maluco e bota um telefone com Skype num escritório falso na Berrine e redireciona isso pra qualquer atendente em Tamil Nadu. É só isso. Ele não eu comprei essa porra por 40 bilhões ela vale 300 e poucos milhões e eu não pararei enquanto ela não valer 12 reais. Tá? É... Lembrando também né? É... Que o Elon Musk vai ser responsável por uma crise de solvência dos bancos americanos né? Porque os bancos americanos emprestaram dinheiro pro... Elon Musk a torto e a direito pra ele comprar o Twitter ele não tem dinheiro pra pagar o Twitter vale 90% a menos ele não vai pagar isso nunca. E o mais engraçado de tudo é que quando você lê o relatório né? Do... Dos bancos eles falam que eles esperavam no máximo receber o próprio dinheiro sem juros. Sei lá cara é... Eu não sou um banco mas aparentemente em vez de emprestar 40 bilhões pra um idiota rasgar 40 bilhões não era melhor ter emprestado 40 bilhões pra 400 não idiotas na esperança de que eles trouxessem algo de volta né? É quase como se isso só fizesse sentido num sistema onde a solvência não fosse garantida pelo cu do cara que tá emprestado mas sim pela sociedade como um todo não sabemos né? Jamais é... saberemos né? E eu tô sendo irônico a gente sabe sim e a gente sabe muito bem que no final das contas se tiver qualquer tipo de problema de solvência quem vai pagar isso é a sociedade como um todo tá? Sempre que o Elon critica o Ripley os comentários é o maior chorume do planeta falando que o Elon tá errado por não defender o indefensável é isso, cara essa defesa de uma liberdade que não existe uma liberdade liberta que existe só no coração de quem a ama em última defesa cara é só é só apito pra faixa tá? e você tem que pensar um bagulho, cara que é um negócio louco né? que o cara que fala do paradoxo da tolerância não é um marxista é um filósofo liberal né? então até o liberal mais honesto o liberal né? que tem vergonha de dar rolê com os nazis no recreio consegue se aperceber disso saca? então assim né? não é muito difícil não bem e voltando a falar sobre a decisão do STF do Alexandre de Moraes em relação aí o Elon Musk e tudo o que vem acontecendo o colunista do Al Reinaldo Azevedo explicou didaticamente como a decisão do Alexandre de Moraes sobre o X foi impecável que tal? tão perfeita que a primeira turma do STF acatou de forma unânime vamos entender um pouquinho? esse é o assunto aqui do plantão do Meteor eu só fico triste cara do Novo não ter apresentado a defesa que eles queriam ter feito do próprio bilionário porque ia ser tão engraçado ver os caras do Novo apanhando aqui em Minas Gerais é tão patético nós temos um governo do Novo o vice-governador de Minas Gerais que é do Novo obviamente professor não sei o que vergonha da professão vergonha da professão não o Popper não é nem tão honesto assim eu sei disso o vergonha da professão dos professores aqui em Belo Horizonte ainda vai lá loga na conta dele e fala estou usando uma VPN para desobediência civil e não sei o que porque ele acha que 50 mil de multa é barato para a propaganda que ele vai fazer enfim os caras não podiam ser mais cuck de bilionário saca é um negócio assustador dale oi para falar sobre isso estou aqui com Dom Pedro Zambarda salve salve meu nobre menino Pedro eu gosto muito do menino Pedro beijo para o menino Pedro salve salve meu nobre o Reinaldo Azevedo fez uma avaliação bem interessante Salmazo sobre essa questão da decisão aí do Alexandre de Moraes sobre o X e a vitória agora de enfim de unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal ele escreveu um texto na verdade a transcrição da entrevista que ele deu para o programa olha aqui do UOL se você quiser botar o link na tela vamos lá está na tela mas basicamente o que o Reinaldão diz aqui ele diz oi meu nome é Reinaldo eu sou um liberal que tenta ser honesto depois de ter criado uma merda gigante junto com o Merval Pereira não vamos falar disso agora meninos prestem atenção nas minhas roupas coloridas não prestem atenção no meu passado e como eu tenho um resto de bom senso eu vou dizer aqui para vocês o óbvio eu imagino que seja essa a coluna do Reinaldo diz que a decisão do Alexandre poderia ser levada para o pleno do Supremo Tribunal Federal que é ali a mesa com todos os ministros da corte mas o Alexandre estava tão seguro da vitória da matéria da votação do X que ele justamente ele acreditou na votação da primeira turma ele estava seguro justamente que a primeira turma votaria nisso aí o Reinaldo diz o seguinte eu não vou entrar em minudências mas os ministros poderiam perder a votação na turma mas ministros que poderiam perder a votação na turma muitas vezes eles invocam o pleno do Supremo Tribunal Federal isso pode ser feito evocar o pleno mesmo que a regra garanta a votação da turma pode fica a critério do relator que no caso o relator do processo o Alexandre de Moraes e aí começou essa história vamos ver se o Alexandre de Moraes tem coragem de chamar o pleno que aí seria tipo uma posição delicada dele ele não teria a maioria da Suprema Corte olha só mas que loucura né cara tipo bicho venhamos e convenhamos né cara a gente pode falar várias coisas do nosso querido jardineiro paraguaio uma coisa que a gente não pode falar do Alexandre é que ele desconheça direito saca tipo assim velho é óbvio que nós estamos em posições políticas muito diferentes que eu discordo de milhões de coisas do cara agora gente pelo amor de Deus cara saca velho assim ele é professor de direito há muito tempo já escreveu muito sobre isso tem todo um estudo né meio que de direito o homem entende né me parece bastante patente bastante lógico e eu não sou formado em direito eu sou um mero rabo tem muita gente formada em direito aí né que se você pega a continuidade nos últimos anos de tudo que vem acontecendo com as redes sociais no no Brasil a quantidade de vezes que essa turma ganhou todas as chances do planeta de tirar alguma coisa de se redimir de voltar atrás de não sei o que saca cara essa corda não se rompeu com um dia só né não foi que um dia de manhã o Alexandre acordou muito louco suando lembrando de Dona Fátima de Tubarão cagando no copo dele e rasgando o símbolo do Corinthians da porta dele e ele ficou puto e deu a louca e ele escreveu um bagulho sem pé nem cabelo sabe velho não foi não foi né então assim fica muito claro fica muito patente que a possibilidade depois de tudo isso saca que já tinha acontecido o cara tá dando a barrigada era de zero a nenhuma de zero a nenhuma saca velho tipo assim é é uns negócios que eu não entendo saca é a estupidez dessa galera é um bagulho surpreendente vem sendo um bagulho surpreendente desde sim é assim comentários sobre isso você tem na revolução cubana e você tem na Gazeta Renana em 1800 na Neue Reinice 1849 saca então assim é chamar o pleno porque se a regra é votação da turma nós estamos diante de um caso de descumprimento de decisão judicial código penal e de não cumprimento de artigos do código civil então não caberia mesmo ao Alexandre de Moraes convocar o pleno e daí se ele levasse ao pleno qual que seria o resultado alguém imagina que Alexandre fosse perder essa votação não ah mas talvez o Nunes Marques que é ministro do Bolsonaro mas é um e o André Mendonça votassem contra eu tenho bastante crítica a alguns votos desses dois ministros especialmente em relação aos atos golpistas mas ainda o Nunes Marques que não vê ato golpista em 8 de janeiro de nenhuma natureza o André relativiza um pouco saca velho é tipo isso velho é tipo isso cara isso aqui é a crônica da morte anunciada sabe o tio rei tá sendo o profeta do óbvio aqui sabe tipo nós não tamo falando de um Dalanhol nós não tamo falando de um Sérgio Moro nós tamo falando de um cara que tem uma obra vasta dentro do direito quanto mais dentro do direito burguesa saca então assim eu fico mesmerizado com o grau de surpresa com o momento Pikachu surpresa dessa galera porque é muita burrice será que esses dois ministros votariam contra um colega que está aplicando uma sanção a uma empresa por descumprimento de ordem judicial E aí tem outra coisa né eu tô desculpa Pedro eu tô tirando a sua fala aqui que você provavelmente vai falar a mesma coisa que eu por mais rebaixada que seja a linha né do cara que entrou né pelo Bolsonaro do cara que é terrivelmente evangélico ou qualquer coisa que seja os caras tem ainda algum comprometimento com o estado jurídico burguês saca a chance dele dar um tiro no próprio pé numa causa perdida é uma burrice jurídica e política e aqui a gente tem que entender que todo mundo que chega num supremo é uma raposa velha entende pra que velho pra que que numa briga perdida o cara vai puxar a sardinha pro lado dele pra ele se queimar e ficar igual um idiota numa briga perdida a troco de nada não ele vai guardar esse momento dele atropelar a lei pra algo que seja verdadeiramente politicamente importante pro grupamento dele isso aqui cara não é análise marxista não é nada isso aqui é realismo mais básico sabe é é é o realismo mais básico cara então assim o reinaldo considera essa ordem essa essa sanção impecável é salmazo o lance é o seguinte o x está descumprindo ordens judiciais ordem judicial como diz o o jurista pedro serrano que é o constitucionalista juízes erram o tempo inteiro mas ordem judicial uma vez tomada com uma contra uma empresa bilionária como twitter que deveria ter um representante no brasil e não demitiu seus representantes se o elon musk não quisesse fazer um uso político a respeito disso vamos lembrar né gente que o cara demitiu todo mundo não satisfeito em demitir todo mundo demitiu comply assim inteiro do mundo inteiro e aí ele foi lá e demitiu a galera que dava resposta e colocou um bote pra mandar um emoji de um cocô como resposta cara o maluco tem 4 anos de idade velho saca é é é a fase do xixi e cocô saca tipo assim ele é um moleque de 5 anos de idade xixi cocô kkkk é patético sabe é patético não tem como isso dar certo ordem judicial se cumpre depois você recorre pra tentar reverter a decisão e como o musk não toma essa ação e no máximo cara o cara podia tentar entrar com efeito suspensivo tentar entrar com qualquer coisa nem isso aí vocês que são advogados do chat é que vão me falar a possibilidade ou não como essa ordem veio de um ministro do supremo né de se tentar um efeito suspensivo ou tentar entrar com embargo pra questionar qualquer coisa dentro da ordem mas sempre tem uma figura de direito que te permita fazer isso saca ele não fez nada disso e começou a ameaçar cada vez mais numa rede social que ninguém frequenta é isso cara saca é isso velho e tipo assim você serjão foguetes você lambedor de rola de bilionário genérico qualquer eu quero que você pense só uma coisa você tem um mercado de potenciais 120 milhões de pessoas né nós temos 120 milhões de pessoas no Brasil com acesso à internet esmagadora maioria dessas pessoas com acesso à internet por celular é muito barato né você virar pras 4 ou 5 grandes operadoras do Brasil e falar assim meu irmão eu banco aí quanto quer que seja que vocês estejam gastando de tráfego pra a minha plataforma ser grátis pra todo mundo né então assim você garantiria uma um mercado gigantesco nisso aí né e aí por conta de uma birra infantilóide a favor de 7 maluco nazista randômico tá e um estagiário que podia tá atendendo um telefone remoto do sul da Ásia você abre mão disso tudo esse é o cara que você admira e que você acha que ele é um gênio olha que coisa triste cara olha que coisa patética velho saca tipo se você virasse e falasse assim não eu admiro Warren Buffett porque ele era muito milionário já era filho de congressista tinha grana pra caralho mas ele era um milionário que se tornou um multibilionário que já doou a a grana dele várias vezes e que subiu a grana de novo e que manipula o mercado de ações no mundo inteiro e eu acho supica eu ia falar porra você é um ser humano horrível mas ok tem um sentido lógico dentro do seu achismo mas não tem cara não tem sabe assim a melhor parte disso aqui é que talvez isso sirva pra em algum momento algum biruleibe liberalzão das ideias para e pensa e fala caralho nessa ele foi muito burro será que as outras coisas que ele faz são tão inteligentes assim será que eu estava no engodo eu espero que isso aconteça o Alexandre de Moraes se sente à vontade de aplicar uma sanção mais rígida pra impedir que o crime continuado permaneça e o crime na verdade é o inquérito das fake news do gabinete do ódio de tudo que a gente tem acompanhando e aí o reinado diz o que essa unanimidade da votação na primeira turma é muito importante porque revela a rigidez a força técnica da decisão do Alexandre e tendo a achar que ela seria referendada se levasse ao pleno por todos os onze ministros por isso que o Alexandre levou pra turma e nessa eu vou concordar com o tio rei de cima e embaixo tá ligado vou concordar com o tio rei de cima e embaixo tem que ser muito inocente pra achar que o cara vai se queimar à toa numa briga perdida saca não tem nenhum inocente não tem nenhum cara que começou agora na política sabe tipo assim não quem são os ministros do supremo do Brasil são dez raposa velha e o Claudinho quem que é o Claudinho não o Claudinho acabou de formar na Unicu fez três semestres de um curso de correspondência de como ser o novo ministro do supremo pelo instituto universal brasileiro e ele ganhou na loteria do supremo e agora ele é ministro do supremo então são dez raposa velha e o Claudinho não tem o Claudinho se ele tivesse mais inseguro talvez e quisesse romper um pouco o rito ele já levaria direto pro pleno com menos votos mas não ele tá tão seguro que ele teria toda a votação da primeira turma e se fosse pro pleno ele talvez tivesse o voto dos onze ministros eu só posso defender de resto diz o Reinaldo alguém que faz alguma coisa que está dentro da lei que está de acordo com o regimento do supremo e de que de resto eu mesmo faria por que levar ao pleno uma decisão que é da turma das duas uma ou o ministro está com medo de perder na turma explica o Reinaldo no raciocínio claro dele e o Alexandre não tinha nenhuma razão pra ter esse medo ou ele acha que a sua decisão sendo de algum modo frágil precisaria do amparo do pleno do tribunal acontece que não há fragilidade nenhuma na decisão do Alexandre de Mourinho nós vamos aqui passar meia hora chovendo no molhado e reiterando as coisas saca de novo esta decisão não foi a primeira vez não foi a primeira treta não foi a primeira ameaça saca a criança quando ela busca limite normalmente a busca de limite dela termina quando ela encontra um limite isso é a criança o adulto sociopata que acha que é muito mais inteligente do que é e é cercado por um rio de psicofantas malucos que são incapazes de mostrar pra ele os seus erros ele vai continuar tentando achar limite até ele morrer tá e esse é o caso do Elon Musk tá o Elon Musk é um completo idiota que tem a mais absoluta certeza que é o maior gênio que já pisou na face da terra que se cerca de idiotas menores que uma vez bem pagos garantem a ele essa certeza tá esse é o grupelho do Elon Musk tá é o grupelho da punheta cruzada o Elon Musk não tem um cara pra virar pra ele e falar assim porra Elon se pá essa aí foi vacilo inclusive ele demite as pessoas cuja obrigação delas por trabalho era fazer isso ele demite em todo lugar que ele passa normalmente a primeira coisa que ele faz é demitir o pessoal do compliance o que que é compliance compliance é um termo estadunidense é um termo em inglês que significa complacência em que sentido no sentido de que aquela empresa tem um departamento que tá ali pra mantê-la dentro dos limites da lei e da ordem tá a função do compliance é porra fizemos um bagulho que a gente não pode fala com o pessoal do compliance não não pode ser assim tem que ser assim assim a sá olha saiu uma legislação nova nós vamos ter que nos adequar tem que mudar isso e isso olha em tal país a gente não pode fazer isso igual a gente faz em outro país tá então tem que mudar não sei o que não sei o que não sei o que tá então assim o compliance é o departamento de vai da merda o compliance é a ideia do Chico Buarque durante a ditadura que talvez se tivesse uma criança de 5 anos lendo as coisas falando isso aqui é burro e vai dar merda as coisas não desse tanta merda tá isso é o departamento de compliance o primeiro lugar que esse homem ataca é o compliance por quê? porque ele é o Kiko mimado em busca da bola quadrada só que ele tá segurando uma bola redonda na mão enquanto vários imbecis pagos batem palma e falam que linda bola quadrada de Moraes o que o Reinaldo considera essa decisão impecável gente porque o que tá em jogo aqui Salmazo não é o que você e eu pensamos sobre o X vamos pensar com a cabeça dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal se o Elon Musk não precisa cumprir ordem judicial os inúmeros casos que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal podem ser passíveis de serem contestados aí vira o vira o samba da loucura qualquer um decide qualquer coisa e é o que a gente quase hein Pedro quase eu vi que você ia falar algo que a nossa geração foi ensinada e que é um um termo horrível mas você conseguiu se segurar parabéns tá a gente tava falando aqui antes de entrar no ar seria realmente uma saída do Estado Democrático de Direito do mínimo e a gente sabe que o judiciário já é bastante classista já não decide a favor do trabalhador imagina se agora a gente vai ceder aos desejos de um bilionário a questão não é ceder aos desejos do bilionário a questão é a gente tem que manter um mínimo de ordem aqui pra gente poder continuar operando como donos de poder se eu dou um tiro no meu próprio pé vai sangrar e talvez eu morra saca é esse que é o ponto aqui o ponto aqui não é uma preocupação com o Estado Democrático de Direito só o just positivista mais deslumbrado e deslocado da realidade é que vai achar que tem algum tipo de preocupação com o Estado Democrático de Direito não tem a preocupação real aqui é se eu deixo este maluco provar que é circo eu vou ter que fechar o circo porque a galera vai descobrir que é circo e aí eu não vou conseguir manter o meu poder enquanto dono do circo esse é o problema esse é o problema aqui tem que ter um limite em que a gente mande o nosso querido filósofo francês Amin Kader vigiar e punir porque se a gente não punir a galera vai descobrir que está liberado que inclusive é norte-americano né ah desculpa só um comentário cara é uma das coisas mais absurdas e mais burras que eu já vi na minha vida cara foi um tweet de um liberal brasileiro que teve a pachurra cara e aí assim eu não sei cara tipo o perfil do cara só seguia novo e uns malucos ancap e umas galera muito merda então assim parecia real saca mas pode ser alguém sendo muito irônico e pós-irônico e 78 camadas de naked cake de ironia não sei tá mas o maluco literalmente falou cara a decisão de alexandre de morais viola a primeira emenda americana cara é axé camala votando em bangu e a decisão de alexandre de morais viola a primeira emenda americana cara os dois a oitenta quilômetros por hora cara eu fiquei muito impressionado eu fiquei muito impressionado eu falei caralho nós todos achávamos que você era burro mas você foi lá e nos surpreendeu saca é o desastre parou né parou né gente a gente falou sobre isso tem que ser vejo é um ato até mais simbólico do que com uma com algo né tipo assim existe assim a consequência real mas o simbolismo da parada o que tá dando um grande problema é justamente isso é um cara que espelha pra extrema direita e pra direita como um todo né que eles acham que eles outorgam uma legitimidade de alguém eleito pra quem tem pra quem tem um bilhão sabe assim e aí esses caras meio que acreditam nisso que eu posso fazer o que eu quiser mesmo eles acham que aqui é a banana republic que podem fazer o que quiser mesmo e já era no fim das contas aí nós estamos falando literalmente do mesmo sujeito que falou vamos dar quantos golpes na Bolívia for preciso sabe então é isso mesmo essa é a visão dos caras sobre nós mesmo sabe o que é o pior de tudo é que na maioria das vezes eles não estão errados saca velho esse que é o problema se você pensar né que a Starlink tá lá garantindo funcionamento de garimpo e roubando tudo todas as informações do ministério da defesa porque a gente tinha um presidente tão entreguista no seu nacional entreguismo de facho que ele entregou tudo que ele pôde o cara tava tão errado assim não tava velho não tava quem que tá mais perdido a gente que tem que lidar com isso ou quem tá achando que ainda tem algum tipo de saída pro X aí que tá de alguma forma querendo manter essa narrativa tem uma saída pro X chama Blue Sky chama Coo chama Threads eu fiz uma conta lá no Blue Sky eu já tinha uma conta no Threads eu já abri meu Coo há muito tempo eu não mexo com nenhum deles direito mas tá lá tá e não mais cara o que que você quer mais pro Twitter eu quero mais que o Twitter se foda tipo de perseguição de ditadura e blá 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 né não e na verdade existe uma saída muito clara pro X ele está devendo 20 milhões de multa e tem que ter a suspensão dos perfis nossa 20 milhões é muito você vai ver na oportuna do Elon Musk isso é 0,10 ó ó 20 milhões hoje em dia tá já é 1% do valor do X em reais tá contar um segredo pra vocês o cu fechou que pena né é o X que foi comprado por 40 bilhões 44 bilhões 41 bilhões eu não lembro o número certo agora tava valendo duzentos e tantos trezentos e poucos milhões tá daqui a pouco seguindo nesta toada o X não vai valer a multa tá só só vou só vou contar um segredo né nada ele paga isso paga não tá paga não num cheque ele não quer pagar essa que é a questão ele não quer cumprir ordem judicial o Kiko Nogueira do DCM ele deu uma resumida um pouco nesses argumentos que depois que na verdade ele fez antes 0,1 não olha só 20 milhões de reais dá 4 milhões de dólares não é isso 10% 40 100% 400 ele não vale 400 milhões de dólares hoje em dia então é 1% mesmo né eu acho que a conta tá certinha da própria coluna do Reinaldo e aí ele coloca aqui nesse texto do DCM né o Elon Musk tem desobedecido ordens judiciais no Brasil ignorando a existência de designar alguém pra representá-lo o que que tá por trás disso não só no Brasil né não só no Brasil ele não tava desobedecendo altas na Europa também o bagulho não ia fechar na Europa e não sei ia fechar não sei aonde tá tá valendo 15 bilhões beleza eu vi uma outra reportagem tava falando tava valendo 300 e tantos milhões só então desculpa né então aí sim aí nessa outra conta deve dar 0,1 ou até menos até 0,03 né isso entre os absurdos que os melhores amigos de Musk e Donald Trump trocaram em sua conversa de áudio no X uma observação ficou como indicador chave da sua visão de mundo acho que vale a pena enfatizar aos ouvintes a imensa importância de saber se o presidente dos Estados Unidos é intimidante ou não e o quanto isso importa pra segurança global uma das grandes contribuições do menino Elon é ter voltado o Trump pro ex pra ele falar um rio de merda sem parar um segundo e conseguir talvez prejudicar a eleição mais ganha de todos os tempos a quantidade a quantidade de merda que o Trump tava falando e a quantidade de merda sexista que ele tava falando da Kamala Harris e o caralho A4 eu lembro que ele começou a falar merda sexista da Kamala Harris que ela só teria chegado onde chegou por favores sexuais uma coisa do nada assim saca zero prova zero nada só um velho laranja conservador sendo um velho laranja conservador e meu irmão saiu pesquisa depois com voto de mulheres cara e o cara conseguiu assim reverter contra ele mesmo em uma velocidade saca então assim além da grande contribuição de desviciar os viciado em alto sofrimento no Twitter né tá tendo essa grande contribuição aí também há alguns personagens difíceis por aí e se eles não acham que o presidente americano é duro eles farão o que quiserem e isso coloca o mundo inteiro em perigo coloca o mundo inteiro em perigo e colocar o mundo inteiro em perigo é trabalho do presidente americano é isso que eles não falaram no final e que tá nas entrelinhas quem que deve colocar o mundo inteiro em perigo constantemente o presidente estadunidense então se o presidente estadunidense não está colocando o mundo inteiro em perigo alguém vai acabar colocando o mundo inteiro em perigo no lugar dele nós não vamos aceitar isso tá é isso que esses biruleib estão falando louco cara o américo o américo o américo está sendo um braço do donald trump gente cara o américo o américo o américo ridículo né bizarro nesse no entendimento geopolítico né achar que tem que exercer esse esse tipo de influência sobre o brasil sobre o não inclusive assim né essa é uma visão geopolítica de um mundo que não existe mais tá de um mundo que não existe mais agora no quintal deles na américa latina infelizmente tá um país aliado ou sobre outros países menores que de alguma forma podem ser os estados unidos não tem aliados os estados unidos tem um lacai eles chamam de aliados porque fica feio de chamar de lacai sancionados e tudo mais e no momento em que os caras via OTAN coloca a Ucrânia lá no mapa do virou uma lua né a Ucrânia né cara né destruiu um país gigante e a gente tá vendo né o X tava com os nossos dados né Salmazo então a gente tá vendo bilionário usar bilionário de extrema direita porque esse cara tá fazendo campanha pro Trump usar os nossos dados pra ameaçar a nossa suprema corte e não tá acontecendo isso só no Brasil o texto do Kiko é muito claro a respeito disso tá acontecendo tumultos também na Austrália tá acontecendo tumultos no Reino Unido e tá acontecendo tumultos também na União Europeia aí gente eu quero lembrar pra vocês algo que a gente não precisava de lembrar né porque as pessoas tem memória muito curta vocês lembram quando o Windows né e a Microsoft pegava todos os e-mails do Office e tinha lá os e-mails da Dilma os e-mails de não sei quem os e-mails de sei lá mais quem aí o Ministério da Defesa fecha com a Starlink aí o tal tem de não sei o que gente nós não temos soberania sobre os nossos próprios meios de comunicação enquanto a gente não tiver soberania sobre os nossos próprios meios de comunicação todo mundo que tiver o acesso aos nossos meios de comunicação vão vai roubar toda a informação que eles puderem saca velho velho isso é um negócio assim tão patente saca velho não tem como cara o país que não é soberano de verdade vai ser vitimado por golpe por revolução colorida por golpe parlamentar pelo caralho a quatro vez sim e vez também vez sim e vez também no reino unido por exemplo diz aqui o DCM houve muitos tumultos racistas e terrorismos contra imigrantes depois de três meninas foram esfaqueadas até a morte no final de julho os tumultos foram estimulados no X com fake news de que o assassino era um muçulmano na verdade era um garoto de 17 anos nascido no país de Gales mas que tinha uma origem numa família que era negra e vindo da África ou seja era o bastante né além disso gente esse tipo de fake news passa no Twitter pra cima e pra baixo quem tiver quem for fã de futebol americano falar de um trem que não tem nada a ver pra vocês verem como é que tem a ver o que teve de jogador que vai jogar o jogo da NFL no Brasil que eu adoraria ter ido ver com meu filho mas não tem dinheiro que quando a gente foi descobrir o ingresso quando abriu depois da venda exclusiva pra Deus sabe quem o mais barato custava dois pau então né foda-se vou ver na televisão o que teve de jogador pelo menos do Eagles eu vi muito não sei se do lado de lá também teve outros né espalhando as fake news mais bizarra por quê? porque é o que tá rolando no X né que surpresa para ninguém saco mas que falou em guerra civil os olhos brilhando de satisfação aquele Twitter Files foi uma série de e-mails vazados pelo Twitter e utilizados pra fake news de extrema direita isso aconteceu no Brasil contra Alexandre de Moraes depois virou Alexandre Files aconteceu no Reino Unido e aconteceu na Austrália repetindo o mesmo modus operandi cara aí olha que irônico quando a gente pega um país que tá na mão de um grupamento fascista né vamos pegar a Índia o que o bramanismo hindutva pediu os caras fizeram tudo você entende que o problema dele não é seguir ou não seguir uma determinada decisão judicial ou não saca? não é cara né é óbvio muito claro muito patente a organização desses caras saca? existe uma organização da extrema direita pra usar o que eles têm de acesso midiático pra tentar ganhar o espaço de poder dos caras isso é claro isso é óbvio isso é patente saca velho e assim a galera finge que não vê né precisou de acontecer o problema dele é ideológico olha só que loucura né quem poderia imaginar se o problema dele não é ideológico por que que quando o bramanismo hindutva pede na Índia ele faz não é um negócio do bilionário do Twitter contra o Brasil é um negócio do sistema americano do sistema americano de extrema direita pra desestabilizar um governo democrático como é o governo brasileiro a gente tem que ficar de olho nessa história no texto aqui Zambai e olha gente que nós estamos falando do governo brasileiro governo brasileiro que permite uma papaquada do estilo da embaixada americana falar estamos observando a contenda entre o ex e tal porque a liberdade de expressão tem que prevalecer não é chamar o embaixador não é dar uma chamada não é não é não soltar uma nota e perguntar e o tiktok fera já que tem que permanecer a liberdade de expressão retrita vocês estão pra banir o tiktok por quê? que liberdade que é essa ferão? me conta aí bonito tá ligado velho saca velho e mesmo este governo né muito aquém do que poderia ser né a gente adoraria que aquele lula que aparece né o foreign lula né o lula from ONU né please come to Brazil foreign lula né a gente adoraria que acontecesse que aquele lula do discurso na ONU do discurso dos BRICS e tal mas mesmo 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 governo super rebaixado super conciliador já incomoda saca? por quê? porque os caras perderam a onipresença e a onipotência global porque eles passaram 20 anos cheirando na bunda da COED em vez de fazer qualquer coisa não tem espaço vazio na na política né os caras simplesmente perderam né os aliados com muita aspa porque Estados Unidos não tem aliado Estados Unidos tem lacai mas se os lacai os imperialistas menores só levando sapatada só levando sapatada Inglaterra França só sapatada só perdendo espaço político só perdendo espaço de governabilidade sendo substituído em pauta de importação pela China em tudo quanto é lugar pela Rússia na África também né e aí os caras vão perdendo perdendo sobrou o que? sobrou o quintal gente infelizmente nós somos o quintal tá ligado? desculpa interromper mas no texto aqui eles falam de uma coisa que é muito interessante que é tipo assim meio que dá o nome às coisas sabe assim o que se dá dentro daquela ideia xenofóbica da Europa e tudo mais né dessa violência contra imigrantes e muçulmanos e tudo mais vem de uma ideia que é ela é ela toma contornos reais dentro da plataforma a partir de um de um algoritmo radicalizante e que traz pra uma pra pessoa que tem poucas leituras a ideia daquela grande teoria da substituição tá aqui no texto ó isso né tipo então as pessoas tão achando que vão ser substituídas por imigrantes e não sei o que e babá gente e assim né agradecer o Tavos aqui né esse é um ensinamento que eu peguei do Tavos e que eu levo pra minha vida inteira ouviu uma teoria da conspiração dá uma olhada com um pouquinho mais de força atrás você vai ver antissemitismo atrás você vai ver algum tipo de racismo bizarro não falha não falha 99% das vezes o bagulho descamba em 10 segundos 10 segundos em nazismo fascismo colonialismo antissemitismo é só isso é só isso saca velho é assim deve ter uma única exceção pra provar essa regra que eu não tô pensando agora talvez se a gente encarar o flying spaghetti monsterismo a religião do monstro espaguete voador como uma teoria séria da conspiração ele seja a exceção que prove a regra mas assim 99% das vezes 99% das vezes cara não falha não falha é só racismo colonialismo fascismo nazismo pode escolher papai de repente acontece tudo isso e ó e quando ele falou ali com os olhos racismo reverso aquelas maluquices assim que é a receita do trump é a receita do bolsonaro é uma receita agora que tá sendo reinventada pelo pablo marçal true eu vou vou queimar a pauta do próximo vídeo né pra mim a melhor interpretação do fenômeno do marçal foi do orlando calheiros cara eu concordo muito com orlando nessa né o orlando fala que o bolsonaro e o e o marçal são o velho e o novo testamento da extrema direita né que o o marçal é é o proselitismo religioso é de uma utopia que na verdade é uma distopia religiosa de extrema direita crente e ele representa o novo testamento que os caras como bolsonaro representam o velho testamento acho uma uma interpretação genial genial eu vi o orlando escrever isso foi no blue sky no threads foi alguma coisa assim foi uma dessas coisas que 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 substituíram o shooter é um dos dois eu acho que ele tá no threads alguma coisa assim cara o orlandinho é muito bom verdade e essa ideia né dos olhos brilhando com a guerra civil é agora que a gente vai colocar isso e a gente viu o figueiredo fazendo isso falando disso estando em outro país a gente tá vendo aqui o elon musk fazendo isso vendo em outro país a gente viu o constantino falando sobre isso em outro país galera uma baita canalice né vamos falar aí é fácil pra caralho né irmão porra né a gente tá falando do orlando o filho dele tá aqui apresentando o meteoro né beijo pro menino guadiro né é é fácil pra caralho né velho como é fácil né velho é muito fácil velho o cara o cara quando ele tá no condomínio né em Miami comprando azeite de 12 litros no Walmart ele fica corajoso pra caralho as palavras certas bem seguindo por aí Zamba pra fechar esse textinho tem um comentário que o Reinaldo faz justamente detonando gente da grande imprensa que insiste em dizer que é da extrema imprensa tá certo ele está se erigindo pra falar da extrema imprensa a decisão do Alexandre de Moraes tá errada vamos mostrar que tá no Instagram Salmazo acho que tem que deixar o vídeo rolando ele tem um silenciozinho no começo vamos lá mas aí depois queria ouvir teu comentário também que é muito importante isso pra gente ficar por dentro de tudo vamos lá tá na tela tá feio há coisas realmente que são do balacobaco né vamos lá Alexandre de Moraes é é é muito irônico né cara a direita tem uma uma Hannah Arendt a esquerda tem uma Frida decide aí Fera decide aí não retirou do pleno do Supremo a decisão sobre a suspensão da X da rede X e ele não retirou porque não poderia ter retirado de um lugar aquilo que lá não estava é o referendo a sua decisão né eliminar era da primeira turma e ele poderia se quisesse ter mandado para o pleno mas não precisa não mandou mas era da primeira turma Xandão chegou lá e falou aí irmão a minha segurança eu faço é na cintura levantou a camisa riscada de giz dele mostrou o berro tocou um bezerra da Silva e ele saiu de lado só no sapatinho assim ó foi isso que aconteceu velho o cara tinha certeza saca e qualquer pessoa minas burra também e na primeira turma nós vimos 5 a 0 oh mas isso gerou descontentamento que descontentamento de quem cadê os nomes por que as pessoas não aparecem é um mero dissabor né mas descontentamento de quem do terrível cara que escreve os bagulhos pro estadão é isso quem ficou muito descontente 3 maluco one cap em algum canto se ele tivesse levado para o pleno descontentamento do tio do zap qual teria sido o resultado no mínimo se especula 10 a 1 porque se está dando de barato e eu não tenho tanta certeza disso que o André Mendonça votaria contra e eu concordo com o tio rei nessa cara eu acho é aquela coisa né eu acho que a gente tem que dar aos nossos inimigos o reconhecimento que eles merecem pra gente não ser atropelado por eles eu sinceramente não acho que o André Mendonça seria burro de comprar uma briga perdida dessa fica ruim pra ele sozinho saca ele nem ganha apoio acho que é ele né o único voto contra possível segundo essas especulações isso jamais ia virar no fim das contas jamais ia virar né Zambor não é para o vídeo do reino o André Mendonça e o Nunes Marques eles votam a favor do Bolsonaro só que o lance é que essa decisão do Twitter diante da jurisprudência ela anularia qualquer outro processo que eles operam é isso que as pessoas precisam entender é isso porque as pessoas não podem descumprir a ordem judicial se a Suprema Corte decidiu tem que cumprir depois você entra com recurso sabe velho assim mas é essa a questão segue lá que ele fala mais umas coisas importantes aí depois a gente fecha vamos lá na sexta-feira eu vejo lantar na sua casa e lá estavam entre outros o Edson Fachin que é da segunda turma e o Nunes Marques também da segunda eu acho que estamos falando de sete votos já não tenho dúvida que o Barroso se votasse oito será que Gilmar Mendes e Dias Toffoli votariam pra derrubar a desão do Alexandre não aconteceria é uma questão do tema né cara tipo assim não tem nem o que falar não a questão não é do tema é o que o Pedro falou antes a questão é a questão de manutenção do poder e não se queimar com burrice é isso jamais aconteceria ser só uma derrota maior eu acho que dentro dessa história até tem o lance de meio que direcionar também sabe Pedro direcionar a atuação e a atenção da extrema direita ali por um processamento nulo assim de qualquer tipo de tentativa de anular essa decisão sabe assim não adianta fazer mais nada não adianta espernear se o Alexandre não age se ele não tome adorei esse comentário vou parar tudo aqui cara este jantar foi o do filme o discreto charme da burguesia obrigado obrigado assine a filmica você que gosta de filme de arte com sua cocota com seu cocoto com ecocote assine a filmica mete o comando filmica aproveita e assina a filmica que comentário foi o jantar do discreto charme da burguesia algo entre isso e o jantar de festen que é o pior jantar de todos os tempos tome essa decisão se ele não faz nada a respeito do x se o x tivesse alguma coisa na cabeça se o elon musk tivesse lucro sobre essa rede social essa decisão ele já teria nomeado um representante faz tempo né salmazo se o cara tá preocupado em perder dinheiro o que tá em jogo aí não é dinheiro é política e aí o alexandre aí que tá cara é difícil né a gente pensar que o que tá em jogo aí é política que o que eu acho que tá em jogo aí é orgulho saca? é o orgulho ferido de uma criança adulta e o seu pênis de tamanho diminuto porque se fosse política você podia fazer muito mais estrago sendo menos burro entende? se você pensa só assim a real política da coisa pô leva essa corda durante um tempo né pra você ficar bem com o seu público aí em vez de tomar a multa você vai lá entra com uma ação cede bota um cara e fala que você preferiu ceder aos dítames do grande ditador alexandre pra que a liberdade possa continuar no Brasil e não sei o que e aí punheta cruzada do Zancap entende? era muito mais inteligente fazer isso muito mais lucrativo muito mais inteligente mantém a plataforma cria um buzz cresce em cima não é política é orgulho ferido de criança mimada saca? é diferente você falou se o que está em jogo em política e se esse cara está apoiando abertamente a extrema direita e ele quer atacar a suprema corte então a gente vai tomar a decisão mais grave eu ainda acho que o Alexandre de Moraes aí é um ponto que eu discordo do Reinaldo em um ponto ele errou na questão dos VPNs e eu explico porque o VPN é uma ferramenta que inclusive jornalistas utilizam então a gente precisa continuar monitorando essas redes mesmo elas estando inacessíveis no Brasil até para proteger os cidadãos brasileiros mas o acesso ao público geral ele precisa ser tirado de circulação precisa ter uma ação assim unilateral concordo inclusive eu acho que a implementação da decisão sobre o VPN tecnicamente é muito frágil e aí sou eu vendo gente que sabe mais do que eu falando a respeito a parte que o Pedro está falando está certa de cima e embaixo e tudo que eu vi de gente que entende de verdade de TI falando a respeito tem um segundo problema técnico também porque se não cara ele vai continuar fazendo esses ataques porque ele tem à disposição dele uma rede que pode não ser o Facebook pode não ser o Instagram mas é uma rede que tem alcance de milhões de pessoas é uma rede que afeta inclusive atores políticos importantes sim e o exército de Branca Leone apesar de ser o exército de Branca Leone nem antes de tudo um exército tá então assim por pior que seja o corpo técnico que está formando essa bola de massa de flagelados de Darwin ainda é gente para um caralho claro os políticos da extrema direita é óbvio gente ele tem que tomar uma decisão não só de de denúncia né Lucas depende também de genialidade como o cara que entra tem um cargo público né entra e fala estou aqui cometendo um crimes kkkkk cremes saca é só assim é só assim você vê por exemplo o o toco e mevoi que a CNN mandou né CNN já chegou e falou assim olha estamos de volta publicando no X mas de forma nenhuma aqui no Brasil no Brasil não no Brasil jamais faríamos isso o nosso brother Johnny McAmerica está publicando Estados Unidos o nosso outro brother é é copo Mclondon está publicando de Londres e um terceiro amigo meu o o o o o o o o está publicando de Paris e com certeza não estamos usando VP é esse foi o a declaração lá da 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 CNN é então assim aí os caras vão e entra lá mete o print aí não satisfeito printa aí leva o print pro Instagram e leva pra outros 200 lugares porque se teve uma coisa que deu certo pra caralho foi printar os crimes que estão sendo cometido em todas as redes sociais a gente viu que isso deu muito certo pro pessoal de do oito de janeiro então é mais uma vez esses homers não aprenderam nada então fico parabéns não e essa decisão tem que ser sancionada de fato é isso aí galera então no fim das coisas o que a gente vê aqui é mais um bilionário achando que só porque né ganhou aí os seus bilhões da 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 mina de esmeraldas do seu pai aí ele se equivale de alguma forma a um presidente eleito uma pessoa eleita pelo povo né alguém que passou pelo pleito enfim ele se sente alçado é um self entitlement né mesmo né no inglês claro pra ele ali fala como se ele fosse o tio Sam mesmo enfim né e como se o interesse dos Estados Unidos fosse o interesse do mundo inteiro sinto muito aqui não e assim terminamos o nosso plantão do meteoro estive aqui com o Dom Pedro Zambarda tamo junto Pedrão um salve pra você quem quiser saber mais o trampo dele dá uma olhada aqui ó em Pedro Sóridos também em O Guarriro e nos vemos no próximo plantão rapidinho então de volta é isso então jovens chegamos aqui ao final deste nosso react né uma hora e cinco minutos pra um vídeo de quinze minutos tudo tudo continua como antes tudo continua como antes continuamos né com pelo menos três pra um de aproveitamento peço desculpa a todos vocês que tinham mais coisa o que fazer da vida o Eduardo mandou aqui uma pergunta que eu gostei da pergunta dele tio nunca mais ouvi falar do PL da fake news ela chegou a ser aprovada eu acho que não pra ser usado na questão de eleições né inclusive foi barrado o uso de fake news pra poder tirar as pessoas de questões eleitorais pelo domútil né o que significa dizer significa dizer que não pode mas se quiser pode tá ficou uma coisa que foi uma deram uma emendada pra que não tivesse uma punição tão grande né até porque né 90% do plenário que tava voltando e você entrou lá como né aí você me responde no comentário um beijo pra vocês até a próxima e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele o o